Ah, não é não, vamos ver. Ah, me deixou isso. Ah, amiga, era pra fazer duas flashs. Hummm. Comece como, comece como aqui na briga e do prazo. É isso. Ah. Hummm. Hum. Uhum. Hummm. Então tá. Boa. Eu tenho aqui no acampamento, animais. Eu sou bem aqui no área de mim. Não pode ser de um acampamento. É isso. Ué. Eu tenho duas missões aqui. O que é que você está fazendo? É isso. Que isso. Eu vou jogar uma solo. Olha o acampamento que eu acabei de sacar fogo. Olha o acampamento que eu acabei de sacar fogo. É isso Ah, mentira Nossa, também tá ruim aqui Hum? Vou querer enviar mesmo É isso Hum Na violência Nossa, eu tenho que chegar Num lugar, mas tá complicado Hum Se mata e mata eles É isso Tá certo Do quê? Meu Deus Tá Nossa, eu falo demais Só errei 15 tiros Com uma pessoa parada Acosta Por quê? Ah O jogo quis dizer Que eu tava errando Porque eu tava com arma Ruim Aí me deram Uma arma melhor Não sabia que tinha uma pessoa aqui Não sabia que tinha uma pessoa aqui Não consigo nem ficar lá Não Ah, eu tô também É amigo Eu juro que eu não tinha visto A pessoa tava me atirando Eu não tinha visto ela Eu tava ouvindo Não sabia que tinha visto o que eu tô falando Hum É de todo louco que eles falam É isso Mas eu tô creí É isso Hã? É que violência É, né É isso É isso É isso Coitado Eu tava sem Doze E eu vou dar um tiro no meio do mar Uma taxa Como você vai matar? Não sei Mas eu quero pegar a pele do seu Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei É isso Ah Field Ah, mentira nesse jogo aí tem pessoa que não tem animal que fica embaixo da terra e em cima coitado oi 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 eu juro que eu eu só tô caindo com bot eu vou fazer essa missão aqui mesmo não tem nada a perder eu matei cinco pessoas mas foi só na cagada porque uma delas era pessoa mesmo o resto era bote eu acho bom na verdade eu acho que eu vou aqui nossa travadinha boa é isso dragon ball é porque é é aí eu tenho o disfarçador não pensei que era algo tipo sei lá eu vou matar o dente de sabre e ele é vilão de wolverine só não me engano o voto gnts ah né não entendi absolutamente nada A vida é cheia dessas Tô com duas munição ainda Tem briga na minha frente É isso Eu acho que o negócio vai acontecer Pum, pa-dum, pum Eu acho que o negócio vai acontecer É isso É isso Eu vou jogar Tô procurando alguém Não sei quem Olha o zonjump Se eu mostrar a cara Ele toma Os nubes Sabe construir Espaço Eu quero muito esse espaço Correr e andar Beleza Que ele me acertou no pulo Porcaria Deve ter Bobe, eu danço, filhão Vem, eu tô ganhando aqui dinheiro de casa, trabalha pra mim. Vou até ganhar joias. Onde que é a menina? Vem, eu perdi a tona. Vem, eu perdi a tona. Eu tô encontrando ninguém. Vem, eu perdi a tona. Poxa, eu perdi a tona. Vem, eu perdi a tona. Tem que ter que ter uma joia. O que é isso? o otário horroroso para divulgar sobre isso fala alguém que nem ponto na arena tem né pelo amor de não fica tipo você é horrível para divulgar mas olha pra mim é eu tenho tipo não é nem alguém bom é eu nossa é incrível eu não tá encontrando uma cura e aqui tem pessoa isso eu sei vai se lascar matei também boa jogou bem eu bobiei né mas enfim jogou bem demais tomou carma eu tô calma mas tem quanto oito tá ótimo duvido nada que ele morra de queda ele não consegue construir e deve morrer e aí eu não conseguiria ficar em cima porque quando eu miro meu boneco anda pra frente e aí aí e aí e aí e e aí eu fico pensando aquele superman só matou os outros porque tava de trás carma e tipo assim e aí e aí e e aí 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 Agressivo, santo, pinta-flor Eu preciso Trigo Trigo? É sobre isso Tá, eu vou ignorar completamente O que eu vi Deve ter pegado uma snap Ele tá me mirando Seu ouro tá quebrado? Como assim? Mojang Três mil? Três mil? Três mil? O que eu vou comprar aqui? Dois mil a bolo E tá caro aqui por causa de um bicho Mas eu não sei por que você não vou fazer Agora um bicho Meu Deus Meu Deus Não Não Mentira que tem alguém aqui Não Não Isso daqui é daqui mesmo É Eu não vi aqui Tomei 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 Coisa Coisa muito chata Rude Isso 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 é rude Meu Deus Que que é isso Zero bits Tomei Ah Tomei izzy Que que ali Ah eu não sei não Viro Miro Mimum 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 me teleportei tá agora eu vou cair e aí jovem beleza é triste vou em eu só tenho cidade ruim agora vou lá de novo não tem muito o que fazer e cai naquele lugar que eu queria é isso tem que dar o que ele quer meu deus 5.000 e um escuteiro é um pouco tem alguém mais baixo que eu mas não vai pra cá o meu deus denuncia a ordem de tribunal eu lembro desse lugar como se fosse hoje que tivesse vindo o carinho de maçã eu não quero maçã é o que tem não vou ter que usar isso o o o o o E aí Não vai revurar porque... Tá, vou ter que parar Ué, você comprou biscoito e agora tá fazendo trigo? Ok Ok Ai Eu também Ok E aí E aí E aí Então tá um baú derrubou uma árvore Adorei esse baú Para parar Por quê? O que é que é esse item? O buraco tinha ouvido alguma coisa? Você precisa do quê? Tá Até agora eu não encontrei um shield E escudo Aí é triste Tem bola de doze aqui embaixo E um baú aqui na esquerda E um negócio de fenda Uh, encontrei Ah não, era... Jump Plataforma de lá na sua mãe Eu não sou muito de fugir, eu não vou pegar item de fugir Os blocos de três E a boca que tem aonde? Sete Um Oito Tem oito, vamos Como é que ele já foi para cá? Como é que ele já foi para cá? Tá, esquece, eu vou pegar a menina Tem um cidadão Tá, tem um cidadão que está atirando como se não houvesse amanhã Tem um cidadão De uma... Um 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 rapa bote ó 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 meu Deus do céu que eu vou dizer ó ó ó ó ó ó ó ó Tá, foi concluído a minha caçada. Magalume. O que você está fazendo? É. Hum. O que? 100 mil, ó, eu vou pegar de graça. Vou no posto. E aí, alguém viu isso? Ô, que horrível, mas tudo bem, tudo bem. Mas... Ó, a pessoa viu muito pequeno, pode cobrar 100 mil, né? 100 mil? É 100 mil... O que é que é? Meu Deus. Ah, não tava tendo jump. Alguém já veio aqui que bordo. Sim. Eu não chego ali. Na verdade, eu chego. Eu acho. Eu chego ou eu não chego? Nossa, eu não chego nunca. Tô com que gasto só 10 mil pra abrir um lado. Tô com que gasto 10 mil pra abrir um lado. Nossa! Tô lagado. AlguémAR igual você vai lá jogar. Ô, mano, eu vou jogar. Não acabou. Eu não acerto isso daí. Eu vou jogar üç. Vou jogar três vezes. Tá daqui que o Robin morreu. Pogavelmente. É, é uma marinha, não é? Não, não é? É, é praia! É praia! É praia! Pedra, sim! É aí, é boa! É que tem que pegar a arma de carro! É, é o best, velho! Não sei! Vou deixar aqui, está no gozo! Não anda por cima, está no chato! Save, olha os dois. Foi séis! Não, não! Me procura, tem um espaço! Vamos lá, não! Não assiste com senha! O nosso risco! E aí O arco de brecha Ele tem um bloco de ouro Cedo levantado por um minuto Temos um... Vamos a um lugar que leva a gente você pra onde? Vamos abrir aqui Vamos abrir aqui Vamos Vamos O que porra, ta ingerando O que? O que porra? O que porra? Pai da grande coisa O que porra porra? O que porra que porra? O que porra porra O que você quer fazer? Eu quero ver onde você vai passar aqui em um quarto. Hum? A gente vai ficar aqui em um quarto. E o que você quer? E quando eu abrir o quarto, ela vai ficar aqui em um quarto. Eu vou pegar um quarto. Eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui. É um paracadro. É um paracadro. É um paracadro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Batei uma na cagada. E... fogui. Tchau. 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 Eu fiz uma play linda agora E eu faço Você faz? Entendi Eu vou pedir o primeiro pelo de 3 mil Eu tenho o primeiro pelo de 3 mil Ok Eu vou passar o segundo Eu tenho o primeiro pelo de 3 mil Tá. 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 Tem um jovem aqui que ele acha que ele é o Batman. Vai ficar lá mesmo? Deve ter usado. Tem um jovem. É isso. É isso. É test underline. não 7777 isso não é 37 não é 37 não sei não pera é 7 7 7 é isso mesmo a três vezes o 7 mentira é isso pronto agora o negócio sumiu não Não, não. Underline. Não tinha o que eu fazer. Teste 777, Underline. Tá aí.